O pênalti. Queria que por um instante todos parassem. Em campo, Romário, a bola e o goleiro. E o pênalti entrou pra história. Mil gols no domingo, dia 18 de maio de 2007. E em São Januário, a casa dele, onde ele estourou para o futebol, Tadeu. Você vê, né, Renato? A princípio, o Romário queria que o gol mil fosse no Maracanã, né? Acabou sendo em São Januário, o que talvez tenha até um significado mais legal. Enfim, chegou a hora de comemorar. Esse momento foi tão esperado. Desde o início do ano, falou-se tanto nesse gol mil. Depois de três jogos sem conseguir fazer o gol, depois de tanta repercussão, de tanta pressão, de tanta ansiedade, a comemoração veio com alívio, com tranquilidade. Do quarentão Romário em família. Ele não chega apenas para mais um jantar numa churrascaria do Rio. Romário faz aquela cara de quem sabe. A noite é dele. É o meu momento. Só o Pelé teve isso. Se você é a única pessoa que pode te dizer o que significa é ele e eu hoje, né? Um dia histórico, na cobrança de pênalti contra o esporte, Romário fez o milésimo gol da carreira. Chorou em São Januário. E no jantar de comemoração com a família e amigos, basta ver a imagem do gol na TV para segurar o choro. Mil gols mais leve, bem mais aliviado. E agora o artilheiro Romário dá lugar ao papai Romário. Hora de festejar. Marquinho, seis filhos. A versão papai coruja toma conta do artilheiro. Bendito gol mil. Agora vai ficar mais com a gente, vai ficar tudo tranquilo, vai ficar aquele nervosismo do gol mil. O nervosismo acabou. A fome de bola ainda não. Vou comemorar, mas sou um cara que sei até onde eu posso comemorar. Essa semana, a partir de terça-feira, volto aos treinamentos normais, como eu combinei com um treinador do Vasco. Melhor preparar as contas? Aí vem o gol mil e um, mil e dois. Milésimo de homicidências às diferenças. Romário em milésimo gol. A vítima, os flashes. E o choro. A consagração do baixinho, já já. Agora faltam cinco presoias. Onde está o sol? Raios de luz tão comuns nos domingos de futebol, nos sinais de tarde do Rio de Janeiro. Profetas da Legião da Cruz de Malta levantam os dedos para falar, erguendo a resposta. Romário, nós acreditamos em você. É hoje. São 16.682 videntes vascaínos anunciando que por um jogo, o calor do astro-rei foi transferido do céu para a terra, cheia de grama e atenderá por um nome bem popular. E você aí, de costas, não escutou? Sai da frente, porque o Romário é chapa quente. E o homem brilho entra em campo para iluminar a noite de São Januário. Romário era o centro das atenções. Bom para o apaixonado pelas próprias pernas, André Dias. Sem muita atenção da marcação, faz Vasco 1 a 0 aos 3 minutos. Vasco 2 a 0 aos 37. Entre os gols de André Dias, Durval impede o milésimo de Romário. Profeta vascaíno não gosta e dá um toque. Deixa o homem fazer mil. Romário, está chegando a hora. Está, se Deus quiser vai chegar. Para o rei do futebol, Pelé chegou em 1969 de pênalti no Maracanã contra o Vasco do goleiro Andrada. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as crianças necessitadas, vamos pensar em quem precisa. Vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. Romário era uma daquelas crianças, tinha apenas 3 anos, quando Pelé fez o milésimo. E com 41 anos de idade, Romário, ali na área, teve o tão sonhado momento. Um pênalti para ele cobrar. Iluminado Romário. Luz que foi acesa pelo braço esticado na bola de Durval. Mas antes da cobrança, o goleiro Magrão se aproximou de Romário e fez um pedido. Falei que era para ele deixar para fazer no Maracanã, né? Que era a vontade dele, mas infelizmente ele fez a eu felizmente, né? E vamos agora ao momento histórico. O milésimo gol de Romário. Cobrando o pênalti, como ele queria. Sem chances. E lá fomos nós, o operador Alexandre Barreto, o repórter cinematográfico Edu Bernardes e eu. Correndo fazer a primeira pergunta, obter as primeiras palavras de Romário após o milésimo gol. Para quem é esse gol, Romário? É difícil assim dizer para quem é esse gol, mas com certeza que as pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre estiveram do meu lado. Obrigado a meus pais, meus filhos, enfim, a todos. Eu estou realmente emocionado, é um momento ímpar na minha vida e agradeço a todos vocês aí por estarem aqui. Também é um grande prazer poder fazer essa marca que só um teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e agradeço ao Papai do Céu. Pelé deu uma paradinha na cobrança de pênalti no milésimo. Romário também. Pelé mandou no canto esquerdo do goleiro. Romário também. Pelé beijou a bola. Romário também. Pelé ganhou camisa do Vasco com o número mil. Romário também. Pelé deu volta olímpica. Romário também. O goleiro Andrada do Vasco não gostou de ter levado o milésimo de Pelé. Eu fiquei aborrecido porque tomei um gol. Que todo goleiro se aborrece quando toma um trepo para a história de o melhor jogador do mundo. O goleiro magrão do esporte também não gostou de ter levado o milésimo de Romário. Está estranho, né? Tomou o milésimo gol. Preferia ter tomado, mas o time ter ganhado. Ainda há uma outra semelhança entre os homens mil. O nervosismo. Eu tremi. Minha perna tremei. Eu tive que dar... Respirar fundo. Dar um tempo para poder estar em condições de bater o pênalti. O nervoso 100%. Inclusive mais nervoso do que aquele pênalti que eu bati no Mundial em 94. Uma coisa mais pessoal, né? Mais individual. E ali era uma responsabilidade muito grande, já que até então tinham saído 999 gols e faltava um para coroar de êxito. Essa é a minha história, né? É, Romário. Aos dois minutos da segunda etapa. Vasco 3 a 0. Romário ainda viu Luciano Henrique do esporte diminuir a diferença para 3 a 1. Tudo bem, já tinha escutado nos 17 minutos de festa de milésimo de Dona Alita um pedido de mãe para filho, que é também o de todos os que amam o futebol. Eu vou fazer muitos gols ainda. Ai, não chora não, filho. Você vai fazer muitos gols ainda, se Deus quiser. O que dizer para sua mãe, Romário? Bom, a minha mãe é... E nesse momento recebendo. Está aqui, vamos... Está muito emocionado. É responsável por tudo isso. Independentemente de qualquer contestação aos números do Romário, independente das polêmicas envolvendo o Romário, eu vou dizer apenas uma palavra para ele. Merece. É a história de um artilheiro. É a história de um artilheiro. Sério bem. Sério bem. Me dica adventuresão aos números do Romário&